O que é o campeão brasileiro? Dentro do jiu-jitsu Enfrentando o atleta Cauã Tavares Cauã Tavares que usa a faixa De diferenciação Ambos guardeiros Já vimos pela chamada de guarda E é uma categoria explosiva O Yuri Natan Que é da Jeff Team Aluno do Renato Chato Formador de campeões Nós vamos ver show aí Então Olha a saída para as costas E o Cauã Tavares do projeto Drive-in Jiu-Jitsu O Yuri já foi para as costas A mão já está na upela Tem as pernas longas Usa isso ao seu favor É o desafio Kid 6 Galo e Puma 14 e 15 anos Faixas laranja e verde Ariane Rabelo está aí assistindo Também a nossa transmissão ao vivo Faixa marrom que dá trabalho Olha esse triângulo encaixado Equipe Buxido Fazendo presença na nossa live Alô Dudu Dudu uma hora dessa deve estar surfando Não Ana? Nada Hoje é dia de feijoada Hoje é dia de feijoada Só quem comeu sabe O fato do Roseira O Acara aí agora é de 2 a 0 Para o Calvão Tavares Busca tirar o quadril Busca esticar o braço E para o pessoal do Guarujá A gente tem aí se preparando O atleta Rafaela Ribeiro O atleta Calvão Tavares Travando o quadril Do atleta Yuri Natan Para ele não encaixar o triângulo Mas não foi muito feliz O triângulo está bem encaixado Agora para ele sair dessa posição Vai dar trabalho Tem aí né 1 minuto e 9 segundos de luta Yuri Natan aí né E Cauã Tavares Já anunciando aí né A próxima luta Ela é o absoluto Não? Absoluto aí A Rafaela Que estava inscrita No absoluto leve Não tinha adversário Subiu para o absoluto pesado Para lutar contra a atleta Maria Clara né Ambas faixas Do aí o primeiro combate Do Juvenil Na nossa transmissão ao vivo Que inicia daqui a pouco O pessoal do Guarujá né A Rafaela Ribeiro É uma atleta assistida Pelo lugar de menina Veio hoje competir Pelo projeto social A atleta do Barbosa Dudu Lá do Guarujá Existe uma grande diferença de peso Existe uma grande diferença entre as atletas Porém Rafaela não se intimidou E aceitou esse desafio A gente que vive de longe né Passa aí 8, 9 horas dentro do carro Pra chegar até aqui no Utah É complicado Tem que aceitar mesmo E outra que Jiu Jitsu não é Essa do mais forte E a diferença é na técnica né Muitas vezes a diferença está no psicológico Dos atletas também né A gente perde mais pra nossa mente Do que pro nosso estado físico né Com certeza O trabalho e o acompanhamento psicológico É muito importante nesse momento Por isso nas minhas redes sociais Eu enfatito bastante A parte da saúde mental A focar tanto nessa parte mental dos atletas Da nossa vida pessoal mesmo Faço um trabalho muito grande Com a minha psicóloga E isso deu grandes resultados pra mim E eu incentivo muitos atletas A fazerem essa parte do tratamento psicológico né Não só pra ser um campeão mundial Mas ser um campeão da vida Muda muita coisa na gente 30 segundos restante de luta Ali o Yuri por baixo né Reclamou de dor Durante a luta Mas continua ali buscando Placar de 2 a 0 pro atleta Com a luta várias e projeto Drive-in jiu-jitsu Passeada pra luta 6 segundos pra finalizar a luta Então ainda é amarrando os kimonos Pra ter seus braços levantados Campeão aí né Campeão aí né O atleta Cauã Tavares Do projeto Drive-in jiu-jitsu Placar de 2 a 0 aí Que decidiu a luta E a gente... E a gente tem... E a gente tem...